Bem, sabemos que o mundo inteiro nesse momento está em crise, estamos aí às vésperas de uma possível recessão mundial e agora um dos ganhadores do prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, ele chegou a comentar que o Brasil ele é um dos países que tem o maior potencial de sobrevivência diante da crise e que aqui os sintomas dessa crise serão bem menores do que em lugares como Europa e até mesmo Estados Unidos porém uma parte de sua fala foi extremamente polêmica, que foi no momento em que ele comentou que para que o Brasil consiga sobreviver é necessário que a democracia seja mantida e a democracia nesse momento está sendo ameaçada por Jair Bolsonaro E aí, você acredita que o Bolsonaro está prejudicando o processo democrático no Brasil? Me responde aí